puro, mas orgulhoso do passado, e amanhã nós também seremos passados obrigado de coração a vocês que aqui estão esperamos poder ter atendido as expectativas de vocês que Deus os abençoe sempre, obrigado pelo carinho que tenham um bom retorno depois do nosso almoço teremos vários brindes que a gente vai ser odiado, esperamos que vocês, cada um obrigado de coração um beijo a todos, obrigado obrigado nós queremos nós queremos